Música Duas novas variedades de Guaraná serão lançadas pela Embrapa no mês que vem para serem cultivadas no município de Itacoatiara. Os frutos mais resistentes a doenças podem ajudar a impulsionar a produção no Amazonas que já foi o maior produtor do país. Outra novidade é que essas sementes podem ajudar a atrair também um bom número de produtores por ter um maior valor no mercado consumidor. O Guaraná é um fruto nativo da floresta amazônica, mas o Amazonas, que já foi o maior produtor do país, de acordo com o IBGE, agora ocupa a segunda posição em produtividade. São cerca de 800 toneladas por ano distribuídas em seis municípios. O cultivo do Guaraná da Amazônia começou com os povos indígenas que habitavam o município de Maués no interior do Amazonas. Segundo os historiadores, naquela época os índios satere-maué utilizavam fruto como bebida para a fortificação da saúde e para o tratamento de doenças como a febre. Atualmente o maior produtor do fruto que se adapta facilmente a climas quentes e úmidos é a Bahia, onde a produtividade chega a 2.500 toneladas por ano. Há mais de 35 anos, a Embrapa desenvolve no Laboratório de Biologia Molecular pesquisas voltadas para o melhoramento genético do Guaraná, que começam a dar sinais de recuperação na produção do Amazonas. Com essa iniciativa já foram disponibilizados no mercado 12 clones de guaranás selecionados, dez vezes mais produtivos que os guaranazeiros convencionais. A pesquisa mais recente da Embrapa, em Manaus, descobriu duas novas cultivares voltadas para o plantio comercial, a satereia marabitana. Eu imagino que os produtores recebem muito bem esse resultado de pesquisa do Guaraná, porque o Guaraná é uma espécie nativa, né? Ela é explorada comercialmente somente aqui no Amazonas. Então, esse resultado, ele só melhora a cultura na região, essa cultura que é nativa daqui. Então, com esse resultado, você pode aumentar os plantios e trazer mais retorno econômico para os produtores. Ainda de acordo com os pesquisadores, as novas cultivares também são mais resistentes à doença da antraquinose, um dos principais responsáveis pela queda na produção de guaranazeiros no Amazonas. Um dos valores agregados é que você tem a resistência genética da planta. Você vê que é uma planta sadia na folha, que a doença da folha é a antraquinose. Então, a gente não tem esse problema da doença. Então, com isso, você evita o quê? O uso de agrotóxicos. Para o pesquisador da Embrapa, as novas variedades de Guaraná têm a capacidade de produzir até 1,5 kg de sementes secas por planta ao ano e ainda permite aumentar a produção sem ocupar grandes áreas de plantio. Com essa produção, então, aumentada, né? Até 10 vezes mais, isso aí implica em dizer que se você tem que produzir, por exemplo, uma quantidade de 100 mil toneladas, no plantio convencional, você vai produzir de uma área 10 vezes menor. Você está entendendo? Então, isso vai de encontro o quê? Ao desmatamento. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto